Eles te fazem sofrer na hora H. Aqui você vai aprender tudo sobre a síndrome fúngica, como eliminar a candidíase e todos os outros sintomas do super crescimento de fungos no seu tubo digestivo. E pra você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, criadora do Método SP, que com seu protocolo natural antifúngico já ajudou milhares de mulheres a terem de volta a sua libido, sua energia, sua disposição, alegria, sua intimidade, beleza, vigor e não ter vergonha do próprio corpo e não ter também as alterações de humor causada pelo excesso de fungos. Quer isso pra sua vida? Me acompanhe. Hoje você vai entender por que na hora H, ao invés de momentos de prazer, de orgasmo, de tesão, está sendo um sofrimento pra você. Se você está com candidíase, infecção urinária, está com a síndrome fúngica ou nem sabe se está com isso, continua por aqui que esse conteúdo vai conectar, você vai juntar as peças do quebra-cabeça. E quem está fazendo você sofrer desse jeito? Já te adianto que não é culpa sua nem do seu marido ou do seu relacionamento. A causa é mais íntima e secreta do que você imagina. Já te adianto que hoje, no terceiro milênio, após todas as descobertas científicas, é possível sim viver muitos anos com qualidade de vida, com força, viver até os 129 anos. E tem gente que não sabe disso e nem pensa muitas vezes que vai perder a adolescência, a fase adulta, o casamento dos seus filhos, porque está usando medicações de repetição. E é esse o conteúdo que eu quero trazer aqui pra você começar a despertar pra essa infecção que não vai embora. Você se lembra? Quando foi a primeira vez que você teve infecção urinária e candidíase? Eu me lembrei há pouco tempo, faz pouco tempo mesmo, a primeira vez que eu tive candidíase. Eu era criança. Eu, claro, não sabia o que estava acontecendo, mas eu lembro, eu tenho a memória do banho de assento que eu estava fazendo junto com a minha mãe. Eu fui perguntar pra ela esses dias, falei, mãe, aquele momento que eu estava fazendo banho de assento, era candidíase? E ela confirmou que era. Então, veja, o primeiro momento que eu tive candidíase de repetição foi ainda na infância. E na fase adulta, isso se estendeu e gerou o meu quadro de síndrome fúngica, que a consequência, no meu caso, o órgão de choque foi a pele. E no seu caso, pode ser aí o sofrimento da candidíase de repetição e até mesmo a infecção urinária. E aí eu te pergunto, Scarlett, como você se sentiu quando você estava com infecção urinária? Você sentiu alguma angústia ou você só falou assim, ah, eu preciso tomar um remédio e resolver isso? Não, na verdade eu me senti mal, porque querendo ou não, a infecção urinária é um incômodo muito grande. Então você passa ali o dia inteiro com dor, toda vez que você vai no banheiro é um sofrimento e tudo mais. E você quer procurar, óbvio, lógico, um tratamento, um remédio, alguma coisa que faça aquela sensação ruim e rápido. Fora o desconforto que você não está se sentindo bem e você não tem como falar para as pessoas o porquê que você não está legal naquele momento. E isso aconteceu comigo as duas vezes durante o período da gestação. E foi muito ruim, porque não aconteceu uma vez só. Durante os nove meses aconteceu várias vezes, vários picos, assim, diferentes. Isso é uma coisa importante, porque, imagina, durante a gestação, tem muitas mulheres que acompanham aqui o conteúdo e tem candidíase de repetição durante toda a gestação. E tem mulheres que sonham em ser mães e estão ali em busca de ter a sua intimidade com o seu relacionamento e construir uma família. Mas imagina você engravidar e ficar sofrendo com infecções de repetição. É horrível. Muito ruim. Isso prejudicou a sua intimidade? Com certeza, porque você não tem vontade de fazer nada. Você se sente incomodada, fica com vergonha. E era muito difícil, né? Já é um incômodo por conta da gravidez em si. Ainda quando você está com um problema desses, é muito pior. E o principal é a vergonha. Você acha porque é um tabu falar sobre isso e falar sobre a intimidade, falar sobre candidias e infecção urinária. Nós, mulheres, guardamos isso para nós e os homens participam um pouco disso. A gente tem vergonha muitas vezes de compartilhar com um companheiro, com alguém da família, que isso está acontecendo. E aí você pode fazer o seguinte, usar a medicação, usar o antibiótico, o antifúngico para tentar resolver isso. Só que há consequências quando você não associa isso com o cuidado nutricional. Porque assim como a Scarlett, que é que está aqui, que está falando, que está dando esse exemplo do caso dela. Quando você está num período que você tem várias vezes o quadro, em vários momentos você teve que usar o quê? Pomada, tomar remédios. Você lembra qual remédio que você usou para infecção urinária? Ai, não lembro. Mas eram remédios fortes, bem fortes. De mudar a coloração da urina, tudo. De ter cheiro forte e tudo mais. Mas nunca ninguém falou sobre uma suplementação, uma nutrição, uma coisa da alimentação. E era aquilo que eu falei, aconteceu várias vezes durante a gravidez. Não foi uma vez só. Então pensa, você já tem que tomar todos os remédios por causa da gravidez em si e tal. Todos os cuidados que você já tem que ter com você e com o bebê. E ainda uma infecção de urina que vai e volta durante esses nove meses. E aí você sofre na hora H porque você quer ter o seu relacionamento, quer ter sua vida funcionando, quer ter uma vida normal. E aí você usou um antibiótico que vai, bem possivelmente, não são todos os casos, mas muito deles, leva a ter o quadro de candidíase de repetição. Ou outras queixas, como por exemplo, a desidrose, a dermatite, as alterações de humor, o ganho de peso. Como são muitos sinais e sintomas da síndrome fonte, cada pessoa responde de uma forma, a consequência é diferente para cada mulher. E aí você perde cada vez mais a sua intimidade quando isso se repete ciclo após ciclo, durante anos, meses. O papo aqui é sério, caso de vida ou morte. Tá conectando as informações? Então bora, fica comigo até o final que você vai entender tudo. Veja só, se você, por exemplo, tem candidíase vulvaginal, inchaço abdominal, indigestão, sinusite, rinite, esses são possíveis sintomas de super crescimento de fungos. Então, primeiro, pode ser que seu intestino esteja cheio de fungos se multiplicando e também de más bactérias. E esses invasores oportunistas estão se aproveitando dos seus nutrientes e te deixando no chão, na bed, sem vontade para nada, no desejo, libido, sem nada para a hora H. E segundo, esse super crescimento de fungos é o responsável por você estar com tantos sinais e sintomas que persistem ano após ano. Toda vez que você tem que usar uma medicação de repetição por conta de infecção urinária ou candidíase, sim, eu confirmo para você que isso é um problema fúngico, isso é sistêmico, não é só local, tá certo? Então, síndrome fúngico é um conjunto de sinais e sintomas de fungos que estão dominando o seu corpo. Aí, mulher, não tem homem lindo no mundo que vai levantar o seu astral, atiçar seu fogo, deixar você com tesão, com desejo. A sua vida, a sua energia, a sua libido, a sua saúde, a sua nutrição está indo para os fungos e por isso que você está sofrendo tanto no momento da sua intimidade, no momento da hora H da sua relação. Você com candidíase, vulva vaginal, com infecção urinária e todos os outros sintomas que eu disse aqui, como também a baixa libido, o cansaço que não passa, é natural que você sofra na hora de amar, concorda? E é por isso também que de nada vai adiantar procurar vários profissionais para receber diagnóstico e receber a mesma prescrição, antibiótico e antifúngico, antibiótico e antifúngico. Não dá para resolver um problema atacando a causa errada, nem mesmo os brinquedinhos, os motéis, o ginástica íntima, nada, nem ninguém vai devolver a sua libido, o seu desejo se você continuar usando esses dois grupos aqui para atacar a causa errada, que é a pomada ou antibiótico para a infecção, tá certo? E então, eu quero deixar aqui o exemplo, o depoimento da Maria José, que com mais de 60 anos, passando anos com infecção urinária de repetição, também sintomas da candidíase, da síndrome fúngica, recuperou sim a sua libido. Veja só que história maravilhosa de Vitória. Que eu vi aquela movimentação com tranquilidade. Estava ali com o meu esposo e eu achava que não era eu, porque eu fui liberta de um mal, que eu achava que a vida não ia ter mais sentido, eu ia ficar só dentro de casa, tomando remédio. E hoje eu saio com tranquilidade, estou viva. Ver depois o resultado, você vê que aqui foi centavos. Eu comecei, assim, com uma leve infecção urinária, depois foi indo para a emergência, tomava os remédios, depois ia para a ginecologista, urologista e tal, e todos aqueles remédios, antibióticos que passavam, pomadas também. Me sentia bem, passava um período, depois retomava. Período maior, depois foi para seis meses, depois já estava de mês em mês. E eu chegava até a urinar sangue, entendeu? Então, quando eu era medicada, que ia para o urologista, fazia os exames todos e tal, dava tudo negativo. Eu dizia, meu Deus, e o que é que está acontecendo? Eu já estava me vendo em um hospital internado, tomando soro e só medicando, já não saí, pelos quadros que estavam se agravando. Caspa, muita caspa, entendeu? Trocava de shampoo e daqui a pouco dermatite. As sobrancelhas, a gente usava aquelas pomadas, você vai dar dermatologista e passa para descamar, né? Que no nariz, lá no nariz, no ouvido, muita conselha. E meu marido, apesar de ter 61 anos, ele é muito ativo ainda sexualmente. Ele sabia do quadro, mas eu ficava envergonhada de dizer que não pode. Porque eu nunca fui de me negar também. Não tinha corrimento, fedido, não tinha essas coisas, não. Era o incômodo mesmo, a dor. Olha, eu sei que eu gastei muito. Cada exame, um é de 100, outro teve exames aí de pagar 500 e poucos reais. Urinária, abdominal, intravaginal. Eu não tinha um médico específico, porque tudo dava errado, né? Então eu ficava pulando, correndo atrás. Era uma ovelha perdida. Eu já senti um alívio. Tava nos 15 dias. Ela tava bem. Nossa! Que eu vi aquela movimentação com tranquilidade. Gente, tava ali com o meu esposo. E eu achava que não era eu. De tanta leveza, minha irmã. Eu disse, eu estou viva. O trabalho é limpar a casa, parece que nem tô cansada. Olha só o resgate da vida de qualidade, de uma vida de qualidade que nós teremos. Porque ver depois o resultado, você vê que aqui foi centavos. A realidade é essa. Centavos diante do retorno que nós temos. Porque eu fui liberta de um mal que eu achava que a vida não ia ter mais sentido. Eu ia ficar só dentro de casa, né? Tomando remédio. E hoje eu saio com tranquilidade. E agora que você entendeu um pouco mais sobre a sua intimidade, sobre a raiz, a causa dos seus problemas, eu te convido a fazer aquilo que é mais barato, mais rápido e prático pra você já agir a partir de agora. Que é se inscrever aqui no meu canal pra continuar recebendo os conteúdos gratuitos e participar do próximo curso gratuito que as informações sobre ele estarão aqui na descrição desse vídeo. É importantíssimo que você receba esse conteúdo gratuito pra você já ter uma tomada de ação e sair desse loop do adoecimento que a indústria farmacêutica quer te manter. Então, te espero no próximo encontro. E traz mais gente, traz mais mulher que você sabe que anda com infecção urinária, com problemas na hora H e quer eliminar esses sinais e sintomas. Um grande beijo e te espero no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e te espero no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e te espero no nosso próximo vídeo.